bom galera aqui com tá ficando o motor está dando um talento aqui vai ficar bem legal fala galera estamos aqui com esse palho branco o motor está bem sujo como vocês podem ver aqui é um carro que estava acostumado a ir muito para chácara nós vamos dar um grau no motor dá um grau nas caixas de roda tirar esses piches aí estão marcados aí embaixo dá um polimento beleza eu quero mostrar o carro para vocês né esse carro que é do meu amigo Anderson que é o mesmo dono do ponto black motion aí deixa esse carro aqui para nós aqui então os bancos estão bem sujos a gente vai dar um talento nesses bancos também beleza então tá um pouco manchado aqui vocês podem ver o painel está tranquilo carrinho pouco rodado 60 e poucos mil quilômetros também rodado esse carrinho aqui certo o banco traseiro pessoal teve aqui um cachorrinho que infelizmente passou mal vomitou aqui então ficou aqui um uma mancha no banco um cheiro muito forte a gente vai tirar esses bancos aí para lavar beleza também muito muita marcação de mão nos pegadores nos puxadores das portas tá sujeira né que a gente vai dar um talento né o teto aqui até que tá tranquilo então aqui tá susto aí o carpete vão dar um talento no carpete então fazendo aqui essa review aqui mostrando todos os detalhes do carro para vocês aqui para vocês poderem ver o depois como vai ficar pessoal então carro bem bacana o carro carro novinho só tá precisando de um talento mesmo a gente vai começar a estar lenta aqui agora beleza pessoal então a gente vai colocar aqui um processo de trabalho acompanha aí e 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 aí bom tiramos os bancos aqui tá pessoal então aqui dá para ver melhor a mancha né que eu mostrei para vocês agora a pouco é demos um talento aí por fora do carro lá vamos motor caixa de roda tudo levantamos o carro e aí e aí e agora tá aqui os bancos né carro agora tá no processo de secagem e nós vamos tirar essas manchas aqui do dos bancos tá pessoal então basicamente a gente vai iniciar com um jato um jato beleza beleza vamos dar um jato aí nos bancos para tirar esse grosso aí certo e passando um jato assim pessoal bem da forma bem uniforme tá principalmente aqui nessas costuras brancas estão bem encardidas certo e a gente vai basicamente lavar aqui pessoal com sabão sabão de coco tá sabão um sabão de coco tá é os bancos não não tão tão sujos né mas a capa de fora né e esse jato aqui ele tem água ele tem água mas ele é muito mais ar então a gente não vai abusar do sabão aqui para não correr o risco também de manchar que sabão excesso mancha né e pode denegrir o tecido também pessoal beleza então é dessa forma que a gente vai fazer aqui então nós vamos lavar os bancos aqui dá uma esfregada básica e nós vamos colocar os bancos aqui para secar pessoal o processo de secagem é mais ou menos em torno de 12 a 14 horas tá pessoal dependendo do sol dependendo do clima aqui secou rápido o clima estava bem quente esses dias aqui né então a gente colocou eles para secar vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco né as posições que nós colocamos aqui beleza então tá aqui os bancos né e a medida que eles vão secando eles vão clareando você vê que é um tecido claro né pessoal então a parte mais escura é a parte que ainda está molhada e a parte mais clara é a parte que já está secando tá então estão nessa posição não estão encostados no chão então a gente deixa algumas horas assim depois a gente veste a posição deles para eles poderem continuar secando de uma forma uniforme aí beleza pessoal então tá aqui as caixas de rodas né já no processo também de secagem aqui tudo mais ficaram bem limpinhas beleza a gente usa aqui o luminol tá pessoal LN conhecido aí pelo pessoal que lava o motor aí também tá no processo de secagem aí né temos um talentinho aí ficou bem branquinho aí as partes brancas estavam bem encardidas beleza pessoal e agora a gente vai iniciar o processo de polimento tá pessoal então a gente vai tirar algumas manchas né usando a massa de polir número 2 e aqui nós vamos também dar um grau com é com o ilustrador tá o produto de ilustração que é da marca Vonix que a gente usa aqui bem conhecido aqui no canal se você ainda não sabe os produtos que nós usamos aqui pessoal é vou deixar os links aqui na descrição tá é de vídeos falando só explicando a respeito de polimento tá aqui a gente tá dando um talento para vocês poderem ver o antes e o depois tudo certo mas é para não ficar repetitivo toda vez falado sempre os mesmos produtos estão aqui acho que é importante também vocês verem o resultado tá a gente vai dar uma aceleradinha no vídeo aí e e vocês poderem ver aí a diferença tá pessoal então a gente usou a massa de polir número 2 agora nós estamos dando uma ilustrada beleza a massa de polir a gente usa com a boina de lã tá pessoal e o ilustrador essa boina de espuma você já tá refletindo bastante aí né a gente tá pulindo aí você já tá um reflexo bem legal né estamos aqui já fazendo alguns acabamentos beleza beleza e é isso aí pessoal espero que vocês tenham estejam gostando do resultado é um vídeozinho rápido beleza então fazendo aqui do lado de cá também certo depois de polido agora fazendo essa ilustrada bacana para vocês verem aí o processo que a gente faz as passadas bem uniformes tá pessoal em formatos assim de zig zag você vai e volta é ali em torno de mais ou menos umas três quatro pode até chegar cinco vezes tá dependendo da quantidade de produtos que vocês estiverem usando aí e tá aqui o carrinho né agora já tá mais escuro tá pessoal é então deixamos aí as maçanetas e bem branquinhas tá tava bem manchada aí o pegador e principalmente a parte de dentro né que eu acho que esse carro que era usado muito por por mulher e às vezes a unha grande pega arranha um pouco né então a gente deixou aqui aqui temos um talento aqui dentro também fizemos aqui uma limpeza no carpete beleza tava precisando bastante tá bem suja enquanto os bancos secam né pessoal então a gente lava aí o carpete a desculpa a gente aspirou o carpete lá é limpamos tá não precisou lavar até porque o carpete tá bem bonitinho tá tranquilo tá tranquilo e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo né tá aí o carrinho e vamos pro próximo até o próximo vídeo e aí